A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? As pessoas estão muito ocupadas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que nos deixa meio complicados aí em tudo, né? Mas a gente agradece muito e vamos conversar, é uma conversa, é uma reunião bem simples, espero que vocês possam fazer bastantes perguntas, porque acho que o que nós vamos fazer, e eu digo nós, todos nós, é uma coisa muito importante pra nós do estado de São Paulo. Tá aqui comigo a Clara, deixa ela falar um oi aqui pra vocês. Oi pessoal, tudo bom? Oi, vocês não queriam só, neste momento inicial, coloca aberto o vídeo pra gente ver quem tá com a gente, por favor? Deixa eu ver, quem todo mundo pode aparecer um pouquinho, só pra gente se olhar e dizer um oi, né? Marcos, Adalva. Eu sou o Miro de Jacaraí, a gente tá sem câmera, só tem fome mesmo. Tá certo, Miro, tudo bom, Miro? Bom dia pra vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Bom, mas pra gente dar bom dia mesmo, e com força manter esse pique nosso durante esse dia aqui, né? Vamos ver o que vai ser aí, anunciado durante o dia, mas ao mesmo tempo a gente precisa continuar com a nossa pauta, com o nosso trabalho, e a gente continua aqui todos juntos, tá bom? Mas bom dia e força pra todos nós nesse momento. Ó, a Fabiola também tá aqui, depois ela vai falar com vocês. Ali do outro lado a gente tem a Elisete. A Elisete é uma pessoa nova na prevenção, que tá chegando pra reforçar aqui o time, mostrar a carinha dela pra vocês ficarem conhecendo. E depois a gente fala um pouquinho melhor. Então, outra vez, obrigada. A Fabiola vai conversar com vocês e vai explicar item por item, passo a passo, a nossa proposta dessa pesquisa sobre preconceito e discriminação nos serviços de saúde. Gente, acho que vocês estão vendo aí as pautas, né? E esse assunto, ele tá cada vez mais presente no nosso dia a dia, e infelizmente presente de uma forma, né? Não tão satisfatória, né? E acho que faz toda a diferença quando, a Fabiola vai mostrar os dados, né? Faz toda a diferença quando a gente tem um espaço, um serviço acolhedor pra toda a diversidade, né? Racial, enfim, de todos os sentidos. E é a nossa missão, meio, né? Como serviço de saúde, acolher, né? Seja quem for, né? Independente de qualquer credo, de qualquer raça, né? Enfim, e essa pesquisa vai mostrar um pouquinho isso pra gente, né? Claro que a gente já tem outras pesquisas importantes que fizeram índices, mas acho que a nossa proposta é a gente ter um retrato do Estado de São Paulo, né? E dentro do Estado de São Paulo, a gente vai poder ter um retrato de regiões, de serviços, e acho que isso vai fazer toda a diferença pra que nós pensemos, né? Ações que possamos fazer pra que a gente possa diminuir, né? A discriminação, o preconceito, e que a gente possa ter serviços acolhedores em todos os sentidos. Como eu disse, essa questão, ela é tão subliminar que, às vezes, né? Pessoas têm atos, assim, discriminatórios e nem percebem que isso tá acontecendo. Então, acho que a nossa pesquisa, ela vem um pouco nisso. Pra que os serviços, né? Pra que as pessoas possam refletir, repensar e ressignificar aquilo que for necessário pra que a gente, né? Caminhe um pouco mais, né? Tenha serviços mais humanitários, enfim. Essa que é a nossa missão e que a gente, né? Batalha tanto pra que aconteça, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou agradecer vocês. Feliz de estar vendo aqui, né? Gente de São João da Boa Vista, né? Gente de SAI, o Miro lá de Jacareí, gente de serviço, né? De programa. Isso é bem bacana, porque a gente fica com um público que não tá tão grande, mas é um público bem diversificado, tá bom? Então, bom dia pra todos. Eu vou ficar aqui do ladinho da Fabiola e a gente vai depois ter oportunidade de conversar um pouco melhor, tá bom? Beijo pra todo mundo. Bom dia, gente. Tudo bem? Obrigada pela participação de vocês, né? Agradecer. A gente sabe, como disse a Ivone, a gente sabe que a gente tá passando por um período meio complicado, né? Nos serviços de saúde, mas a gente tem pautas aí que a gente não pode deixar engavetado, né? Tem que estar correndo paralelo aos momentos que a gente tá vivendo agora. Essa pesquisa, a gente já veio há um tempo, né? Isso daí, pra quem lembra, a gente, exatamente há um ano atrás, dia 4 de março de 2020, a gente ia colocar a pesquisa na rua, né? Fizemos uma reunião com os GVS e aí, dia 17 de março, foi decretada a quarentena por conta da pandemia. E nós tivemos que suspender, claro, a gente ainda tava no início da pandemia, não sabia muito bem como que as coisas iam acontecer. E, enfim, tivemos aí alguns percalços no meio do caminho. Ela, inicialmente, ia ser pelo Formsus, aí o Formsus sofreu um ataque de hacker, então a gente teve que refazer todo o questionário em outra plataforma, tivemos na plataforma Google mesmo. Como não tem identificação, né? Não tem identificação em nenhum dos dois questionários, então não tem problema ser uma plataforma com menos, teoricamente, com menos segurança, mas a gente viu o que aconteceu no Formsus, né? Então, hoje em dia, não tem muito jeito. Caiu na rede. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, só pra gente dar uma situada exatamente sobre o que estamos falando, né? E aí a gente vai, claro, e descobre que não é. Muita calma. Espera aí. Vamos lá. Chari. Não, aqui. Nós vamos chamar aqui a nossa... Porque a gente não... Ah, consegui. 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 Consegui agora a sua apresentação, né? Isso, pronto. Consegui. Isso daí um pouco é só pra direcionar, né? E contextualizar um pouco sobre o que a gente está falando, né? A gente fala, trabalha com o conceito do 90-90-90 como um conceito que pode dar fim, né? Dar fim à epidemia de AIDS, né? Desde que esse conceito foi lançado, a gente trabalha com isso. E aí, o que a gente veio percebendo ao longo desse tempo que foi levantada essa questão? Que o estigma e a discriminação podem ser fatores que impactam essas metas, né? E a gente, ao longo desse tempo e através de estudos, foi percebendo o quê? Que ele tem um impacto direto, sim, né? Nas metas. Por quê? Acredita-se, né? Um dos motivos seria que a pessoa tem que permanecer indetectável a vida inteira, né? Esse seria, assim, a premissa básica. A gente tem o diagnóstico, o tratamento e a supressão viral. Pra supressão viral se manter, ela tem que passar a vida inteira em tratamento. Aderente ao tratamento. E, de alguma forma, centraliza essa resposta ao HIV na medicação. E não considera a sociedade participando desse processo. Traduzindo isso, a gente pensar na nossa primeira coluna do diagnóstico. Isso daqui são dados que a gente pegou do índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV AIDS, e da UNAIDS, né? A UNAIDS fez, pra quem não conhece, entrem na página da UNAIDS. A UNAIDS fez esse trabalho em vários países do mundo e tem feito seminários, né? Com relação aos resultados. E a publicação do Brasil foi em 2019. Pelos dados desse sumário, do índice, o que é que nós temos, né? Na questão do diagnóstico, que é a nossa primeira coluna do 90. 13% das mulheres lésbicas, 11% de homens gays, 27% das travestis e pessoas transexuais, 24% de profissionais do sexo e 20% de pessoas que fazem uso de drogas, todas essas porcentagens são de pessoas que evitam os serviços de saúde por medo de discriminação. Então, são pessoas que não acessam os serviços de saúde porque têm medo que a pessoa, que os profissionais ou que outras pessoas da comunidade descubram sobre o que elas são ou o que elas fazem. Logo, isso tem um impacto direto na questão do diagnóstico, né? Se a gente for pensar que 20%, 27% de travestis e pessoas transexuais não acessam o serviço por conta de sofrer discriminação, isso bate direto com os dados que a gente tem da epidemia, né? A gente tem uma incidência muito alta nessa população, não é coincidência, né? A gente vê que isso tem um impacto direto na questão do diagnóstico. Na questão do tratamento, o que que acontece? O tratamento, pra que ocorra a supressão viral, o tratamento tem que ser ao longo da vida inteira, né? E muitas pessoas, quando você vê esse índice, o que que aparece, né? Que tem dificuldades, boa parte delas tem dificuldades de manter esse tratamento de forma contínua durante toda a sua vida. Qual é a primeira questão que eles colocam? A questão da falta de apoio familiar, né? Então, as pessoas que vivem com a HIV, de alguma forma, algumas, né gente? Não é todas, né? Isso daí tem índices lá que vocês podem consultar, mas não sentem que a família os apoia nessa empreitada. Ou não apoiam mesmo, ou tem a sensação de que não apoiam, né? Mesmo que a família, às vezes, dê um apoio, a pessoa não se sente apoiada, tá? Baixo nível de escolaridade e faixa etária mais jovem. Por que, né, isso impacta? Por que que isso é uma dificuldade? A gente sabe que a questão da escolaridade, tanto quanto a questão da faixa etária, ajuda a pessoa a se instrumentalizar internamente pra combater preconceitos e discriminações, né? Uma pessoa que tem um baixo nível de escolaridade, tem mais dificuldade de se impor, de se empoderar num momento em que ela sofre de uma discriminação. E os mais jovens também, né? Quanto mais maduro, teoricamente, quanto mais maduro a gente é, mais ferramentas internas nós temos pra combater as questões que afetam a nossa vida. Quanto mais jovem, mais difícil a gente consegue ter essa assertividade nessas questões. A dificuldade de aceitar a infecção pela HIV, então isso ainda é um fator que dificulta, né, a adesão durante o longo da vida, né? A gente tem o quê? Se for olhar lá, você tem que... 90% começa o tratamento. Depois de 3 anos, 4 anos, essa taxa cai, assim, né? Ou faz assim. Por quê? Porque a dificuldade de manter isso, de aceitar a infecção e de aceitar que isso é uma situação em que vai ter que fazer o tratamento do resto da vida, se não existe uma rede de apoio, seja família, seja serviços de saúde, seja serviço de educação, enfim, amigos, ONGs, movimentos sociais, se não existe uma rede de apoio, a pessoa meio que se sente sozinha nesse processo. E depressão e de ação suicida, óbvio, né? Isso daí, uma parte das pessoas ficam, né, deprimidas e têm as ideias da questão do suicídio. E a última, barrinha, que é a supressão viral. Então, é isso que a gente colocou, né? Permanecer em supressão viral ao longo da vida inteira, e isso significa passar em tratamento a vida inteira, sem quebra de tratamento e sem interrupção. e mais especificamente na questão de discriminação e de estigma, é centralizar a responsabilidade dessa supressão viral na pessoa que vive com HIV, né? Isso faz o quê? Isso dá uma carga, né, de responsabilidade para as pessoas que vivem com HIV, de que ela é responsável para que a parte da supressão viral, a última barrinha, dê conta, né? E a gente sabe que o quê que acontece? Que o estigma e a discriminação não são fenômenos individuais, não são fenômenos que dependem de uma pessoa. O estigma, na verdade, é a ação de um grupo sobre o outro grupo, né? E a discriminação é a ação de grupo sobre grupos e sobre pessoas. Então, a gente acredita que, para que a gente consiga atingir todas essas metas, a gente precisa incluir essa discussão dentro dos espaços sociais e da sociedade. E aí, no nosso caso, especificamente, a gente coloca que isso tem que ser incluído nos serviços de saúde. Então, qual é a nossa proposta para incluir essa discussão nos serviços de saúde? Essa pesquisa, ela foi construída em conjunto com outras pessoas, né? Não foi só a gente. Isso teve um GT há pouco mais de dois anos atrás, três, sei lá, porque em 2020 deu uma perdida em mim. E nesse GT tinha representantes de sociedade civil, tinha representantes de ONGs, tinha representantes de municípios, tinha representantes de universidades, de movimentos sociais, enfim. E essa pesquisa, ela foi construída a muitas mãos. O questionário, a proposta, tá? E ela, a princípio, nós estamos propondo que os serviços especializados, né? Em HIV AIDS, o SAI e o CTAs, possam, todos, estar participando da pesquisa. Outros espaços e outros equipamentos de saúde podem participar? Podem, né? Se o município tiver interesse, ou se vocês souberem que tem alguma outra unidade que tenha interesse em participar, pode participar. A pesquisa, ela não é exclusiva dos espaços especializados de HIV AIDS, mas nesse primeiro momento, a gente está concentrando nossos esforços nesses serviços especializados. É claro que, assim, a pesquisa, depois eu vou passar rapidinho o questionário para vocês verem, mas a pesquisa, ela tem o foco na questão das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Mas ela também faz um levantamento, um recorte da discriminação das condições que vulnerabilizam algumas pessoas para a doença, né? E para a infecção, que é a população negra e é a população de pessoas lésbicas, gays, enfim, LGBT, mais gay, mais... Tá? Então, essas pessoas, elas não estão necessariamente dentro do SAIs. Então, se outros serviços tiverem interesse em participar, pode participar sim, tá bom? Então, esse é um braço, a gente vai fazer uma pesquisa de como esses serviços enxergam que esse processo de discriminação para com pessoas vivendo com HIV AIDS e população vulnerável acontece dentro dos seus espaços, tá? E o outro braço, digamos assim, da pesquisa, é um outro questionário que a gente vai colocar dentro das páginas do Conversaria Sem Tabu, né? Da nossa página do Conversaria Sem Tabu, do Facebook e do Instagram. E esse questionário vai ser respondido, poder responder qualquer pessoa. E aí a gente vai ter um recorte sobre a percepção da população em relação aos efeitos da discriminação e do estigma nos serviços, tá? Esse foi o chefe. O cronograma que a gente está propondo é que a partir de amanhã a gente vai disponibilizar para vocês o e-mail com os links da pesquisa. A gente vai dar essa apresentação e a sugestão é que os GVS possam encaminhar o vídeo, né, que tem essa explicação que eu estou dando e vai ter a nossa discussão e o link da pesquisa, com o convite, que a gente também vai mandar o convite para participar da pesquisa. Então amanhã isso vai ser encaminhado para todos os GVS, né? E aí a gente vai abrir os questionários e nós vamos ter aí 90 dias, a gente sabe que não é um prazo tão longo assim, mas é um prazo que a gente considera que é razoável para que os serviços possam estar preenchendo, não é um questionário tão longo, né? Possam estar preenchendo... É, problema municipal. E aí a nossa intenção é, depois que fechar isso, a gente vai fazer a análise dos dados, enfim, em dezembro de 2021, nós vamos, a intenção, né, que a gente possa apresentar os resultados e propostas de intervenção, né? Porque a pesquisa pela pesquisa, ela tem sim a sua qualidade, claro, né? Porque ela dá um retrato de como está a situação, mas a nossa intenção, enquanto serviço, também enquanto programa e enquanto serviço, é que a gente, a partir desses dados, a gente possa pensar ações que façam uma intervenção direta nessas situações de discriminação que a gente vai, com certeza, detectar, tanto nos serviços de saúde quanto na população. É, a Clarinha está falando aqui, né, Clara, do município de São Paulo, o link também vai para o município de São Paulo. O GDS para o marquinhos do programa municipal. A gente, com o programa municipal de São Paulo, como são mais unidades, a gente até pode conversar um tempo de uma programação maior, se for preciso, né, se for necessário, para esses municípios maiores, né, que têm mais serviço, pode entrar em contato com a gente, a gente, a princípio, está propondo isso, né? E aí, é claro que, de acordo com o que for acontecendo aí ao longo desses 90 dias, a gente vai, se for o caso, fazer algum tipo de adequação no cronograma, tá? Aí, aqui a gente tem o link tanto da conversaria e esse aqui é o link da UNAIDS, desse sumário executivo do Brasil, esse aqui só tem o do Brasil, mas se vocês entrarem na página, vocês vão ver que tem de vários países do mundo, vários países e, assim, é uma coisa muito interessante para que isso seja utilizado como instrumento de trabalho dentro dos serviços, tá? Eu ia mudar o prevenção, não mudei, brilhante. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco como que ficou os questionários. Eu nunca sei como fecha aqui, como abre aqui, a gente vai descobrir agora. Esse aqui é o questionário, eu não vou passar o questionário inteiro para vocês, é só para vocês verem a carinha, esse aqui é o questionário que vai para os serviços da saúde. Então, a gente só, só para vocês verem a introdução, a gente propõe que seja realizada uma discussão com a equipe de trabalho, porque isso vai levar esse tema para dentro do processo. A gente sabe que as equipes dos serviços, elas fazem reuniões técnicas, mas dificilmente se discute essa questão, né? A gente discute caso, a gente discute as dificuldades de aquisição de insumos ou falta de profissionais. E, na verdade, essa questão, que é a questão de pano de fundo da epidemia, ela fica um pouco negligenciada, por conta de que fica atropelado mesmo. Então, a proposta é que o quê? Que as pessoas possam, que as equipes possam utilizar uma reunião delas e sentem, conversam e discutam, e respondam em conjunto, né? Assim, para não ser a resposta de um profissional, mas para ser a resposta da equipe da unidade. Não vai ter identificação, então, assim, as questões, elas são anônimas, né? Tanto dos serviços de saúde quanto das pessoas. A gente tem a identificação só de regiões, porque a nossa intenção é trabalhar com regiões, depois fazer intervenções em regiões, né? Um pouco atrelada à questão da implantação da rede, porque isso não é um processo à parte, né? Isso é uma discussão que faz parte do processo da implantação da rede, e essa discussão é regional, né? De que forma que a gente pode fazer o enfrentamento das questões da discriminação e do estigma dentro das regiões. A gente vai ter como mapear como estão as regiões e levar a proposta de intervenção através das regiões, tá? Os dados, depois que são enviados, óbvio, não tem como alterar, aí, caso seja necessário alguma alteração, vai ter que entrar em contato conosco. A gente pede que não se deixe nenhum campo em branco, a maioria dos campos estão obrigatórios, mas alguns campos a gente não coloca como obrigatório, porque são descritivos que pode ou não a unidade ter, então não tem como colocar obrigatório, mas a intenção é que se preencha todos, não deixa nenhum campo em branco, tá? E lembrando que é óbvio, essas informações, elas não serão repassadas e não serão divulgadas de forma individual, elas vão ser divulgadas de forma regional e sempre mantendo a questão do sigilo das informações, tá? Então é isso, esse é o de saúde e aqui tá, óbvio, tá vendo? A gente tem as perguntas, pra quem não sabe, o redondinho só pode responder uma, isso não chama redondinho, tá, gente? O quadradinho pode responder mais de uma, tem um nome na informática que eu não sei qual que é, mas tá vendo? Olha, é, a gente coloca essas questões, se tem alguma forma... O que isso vai ajudar, né? De repente, tem alguma forma? Nossa, não tem, vamos colocar? Pronto, né? Assim, já valeu o trabalho, né? Se a gente conseguir que as pessoas discutam e de alguma forma isso modifica o processo de trabalho, que o trabalho fique mais acolhedor pra essas pessoas, a gente já deu por satisfeito e realizada a nossa missão, né? Tá? Aí tem aqui, até o fim, olha, na verdade são 37 questões, a maioria é de múltipla escolha, né? Então não tem que descrever nada, a maioria. Uma ou outra, a gente coloca uma descrição, se são coisas mais pontuais, né? Se tem alguma, alguma ação, que a unidade acha que tem que descrever, ela descreve, tá bom? Esse é o de saúde, esses são os serviços de saúde. E depois nós temos esse... Nós temos esse... Que isso aqui, esses daqui são, é o que vai pra página do Facebook, do Instagram, que é pra população. Então, o que a gente vai pedir pra vocês? A gente vai solicitar que vocês também divulguem dentro dos espaços, né? Do serviço de saúde, a gente vai divulgar na educação, enfim, pra que as pessoas entrem na página do conversaria e respondam ao questionário, tá? Para as pessoas, essas são as instruções, também é anônima, né? Não precisa de identificação nenhuma, não tem como alterar, e também não vai ser utilizado nenhum dado que não seja dentro do escopo da gerência de prevenção e do programa. Não tem nenhuma identificação, algumas questões a gente traz a explicação, né? Porque não são todas as pessoas que sabem, por exemplo, o que é mulher cis, o que é homem cis, que vai entrar na página e não sabe, a gente traz uma explicação, isso é interessante até porque, de alguma forma, a gente acaba divulgando e popularizando alguns termos que são só utilizados em espaços mais fechados, né? Que a gente fala pra gente mesmo, como a gente diz, as questões de orientação. E aí, aqui também tem o questionário, o questionário, até uma determinada parte, ele vai pra qualquer pessoa, e depois a gente tem uma sessão de cinco ou seis perguntas específicas pra pessoas que vivem com HIV AIDS, tá? Os questionários são esses, isso tudo a gente vai mandar pra vocês, tá? Isso tudo vai ser mandado pra vocês, e a gente espera contar com vocês pra divulgar, pra discutir com os serviços, com as coordenações municipais, a importância desse tema. A gente vai estar aqui esse tempo todo à disposição, se vocês precisarem de apoio, se tiver dúvida, qualquer coisa, seja o que for, nós vamos estar aqui pra apoiar e pra fortalecer esse movimento no Estado, que seria a discussão dessa questão, tá bom? Agora a gente vai abrir pra perguntas, você quer falar alguma coisa, Clarinha? A minha única questão é com relação aos prazos, como é que vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente entende o momento que a gente está vivendo agora, e essa dificuldade que os serviços, que os, que tanto o GVS, quanto os municípios, quanto as unidades possam estar vivendo nesse momento. Então a gente tem possibilidade de ampliação, a gente acha que é importante que essa discussão ocorra, então como a gente avalia que essa discussão é muito importante em todo o Estado, vocês podem avaliar um pouco essa questão dos prazos, porque a gente tem abertura total. O importante é que essa discussão possa acontecer nas unidades, possa acontecer nos municípios, e que a gente possa contar com o GVS, sabendo do momento atual, pra que esses encaminhamentos possam ser feitos, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria colocar. Pessoal, agora pronta, assim, agora a minha parte eu fiz, agora está aberta, eu quero que vocês coloquem... Vamos abrir o chat. Que vocês coloquem... Fintam-se à vontade pra questionar, pra perguntar, pra colocar qualquer questão. Enfim. Ninguém? Todos muito quietinhos? Quem tiver sem vídeo, pode perguntar mesmo assim. É, quem não tiver vídeo, pode perguntar no chat, né? A gente está aqui com o chat escrito, pode perguntar, se tiver alguma dúvida a gente responde. É claro que a gente sabe que isso daí, que isso daí depois, acaba, né? Depois que vocês pegarem e olharem e tal, é que pode ser que surjam dúvidas, né? E questionamentos, e a gente vai estar aqui pra isso. Como a Clara falou, a gente pensou em 90 dias como um prazo razoável, mas não está fechado. A gente sabe que é o momento... Agora, por exemplo, nesse momento, é o momento que a gente está no pico da pandemia, né? Do Covid, então a gente sabe que todos os esforços estão um pouco centralizados, né? E aí a gente pode, em vez de ser 90 dias, ser 120, não tem problema. Mas assim, a gente não quer mais adiar, a gente já adiou o início disso algumas vezes, e aí a gente acaba perdendo um pouco o rumo da história, né? Se a gente continuar adiando. Então, a gente vai colocar e ver, se você se sentir que está com dificuldade, pode entrar em contato com a gente, a gente amplia esse prazo, a gente apoia no que for necessário, enfim. A intenção é que isso seja levado à discussão dentro desses espaços de saúde. Seja levado, que seja discutido e que possa, de alguma forma, ser resignificado dentro desses espaços. como que a gente vai fazer isso? É uma coisa que a gente vai construir ao longo desse processo, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Negócio, não para quieto, se a porcaria aqui. Vocês estão me escutando? Então, tá. Então, acho que é um pouco isso que você falou, Fabíola. Acho que algumas dúvidas vão aparecer a hora que a gente vê o formulário, né? Acho que a gente vê as perguntas, eu já fiquei aqui pensando como que essas perguntas estão direcionadas. Por exemplo, como você enunciou na pesquisa, você acha importante que seja feita uma reunião de equipe para poder responder isso? Mas você sabe que, na prática, a gente vai ter uma ou duas pessoas, na verdade, respondendo, né? Por conta das dificuldades que a gente se encontra nesse momento e das que já tínhamos antes com relação à equipe dentro dos serviços, né? O serviço municipal de SAI aqui do município passa, a partir de hoje, está na linha de frente para a vacinação da Covid-19. Todos os nossos SAIs do município vão estar vacinando as pessoas, a população em geral e a nossa população. Então, é mais um serviço oferecido dentro do nosso serviço. Eu acho que 90 dias é um prazo até razoável, mas não sei como que isso vai impactar para nós, né? Para responder isso e eu fiquei bem interessado. Eu, por exemplo, vou responder lá como pessoa física. Eu gostei muito, achei bem interessante. E acho que vale a pena ter conhecimento da pesquisa com relação ao que a gente vai encaminhar para os serviços, até para entender se a gente está falando de parte da equipe, né? A equipe médica, se tem um trecho só para eles ou não, ou se tudo é muito geral na pesquisa, porque eu acho que uma percepção que eu tenho é que são dois comportamentos distintos dentro do serviço de saúde, né? Um é o serviço geral, que é oferecido para a população do atendimento multidisciplinar, e outro é a relação do indivíduo com o seu médico, com o corpo médico que o atende. E são duas coisas muito distintas, às vezes, né? A gente encontra agora, a gente fala muito do igual aí, que é justamente para diminuir o estigma e discriminação, mas a gente vê que quando algum paciente apresenta algum IST, o médico tem uma forte discriminação em cima dele do porquê que ele está tendo essa IST. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa, acho que talvez essa pesquisa traga essas informações para nós, até para a gente ver de que maneira que a gente consegue trabalhar melhor nas nossas capacitações com os nossos profissionais, tanto médico quanto equipe múltipla. Então, acho que isso é bacana, é válido, e a gente vai dar encaminhamento para essa pesquisa aqui. A hora que vocês mandarem para mim, eu vou socializar com a nossa coordenadora, com a Cristina, e ver como que a gente faz para encaminhar isso. Bom, Marquinhos, a gente fica muito feliz com a tua avaliação. A gente, a coordenadoria do programa municipal vai estar recebendo, e através de você, que a gente espera chegar até as unidades. Mas a gente fica muito feliz com a tua avaliação, ela é muito importante para a gente neste momento. Eu acho que a gente pode ter informações muito importantes para que a gente possa caminhar juntos aí no enfrentamento dessa questão. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode e deve estar discutindo melhor, esses pontos que você traz. Perfeito, muito obrigada. E vamos juntos tentar que esse processo aconteça no estado de uma forma integral. Começando pelas nossas unidades mais vinculadas, depois chegando para as outras, com mais condição de fazer esse diálogo com o restante da rede. Eu acho que é importante a gente fazer, mas começando nas unidades mais próximas, aquelas que estão mais próximas, para que a gente entenda como esse processo possa acontecer com o restante dos serviços posteriormente. Eu acho que a ideia é essa. Concordo com você. Acho que a gente precisa fazer uma avaliação aqui, uma vez que o município também tem os serviços de hormonização aqui no município. São 32 serviços, a gente já tem 18 realizando PEP e PREP. Então, a gente também precisa avaliar se essa pesquisa deve ir para esses serviços. Acredito que sim, Marquinhos. Acredito que sim, acho que sim. É, porque a gente está trabalhando com uma população que sofre um grande stigma, uma discriminação, que são as mulheres trans, os travestis, os homens trans. A gente precisa, de alguma maneira, ver como que entrega para eles. Bem que é um serviço recente, né? Que está oferecendo esse serviço para a população. Mas a gente vai avaliar aqui. Perfeito. Eu acho que ajuda a gente a não zerar a discriminação, mas acho que fazer da nossa parte diminuir bastante. Acho que é isso o nosso... Acho que a ideia é essa. Legal. Obrigado. Alguém? Miro? O que você acha, Miro? Fernanda, que está aqui desde o comecinho até. Vocês têm alguma questão que vocês querem colocar? Não, eu acho que... Oi, bom dia, pessoal. Estou achando interessante a ideia, a proposta. Realmente, eu quero ver depois o questionário. Fico curioso para ver como está, como o Marcos falou, a orientação das perguntas, para fazer essa avaliação. Eu acho que só depois é que a gente pode ver quais os campos atuando, quais as populações que correm esse questionário. Miro, desculpa interromper, mas a sua voz está bem baixinha. Tem jeito de você falar mais próximo do microfone? Alô? Está melhor? Só retomando. Parabenizar pela iniciativa, eu acho que é uma ótima iniciativa. Nós precisamos de dados, precisamos de avaliações dos nossos projetos, das nossas iniciativas. Então, tudo que vem nesse sentido é extremamente parabenizar. E aí, como o Marcos falou também, eu vou esperar para ver o questionário, ver as perguntas, ver quais os grupos estão cobrindo as perguntas, mas nesse sentido mesmo, então, acho que isso vai dar para fazer uma avaliação melhor depois de ver o questionário. E é isso, vamos esperar, vamos somar aí, vamos botar para frente, para que essas coisas funcionarem. Olá, pessoal, bom dia. Parece que o som está baixo também ou não? Vocês estão me escutando? Não, estamos conseguindo ouvir. Tá. Ah, então, é muito interessante essa proposta do questionário. Eu acho que vai ser bem produtivo a pós, né? E aí, eu só queria ver com o Marcos. Esses questionários vão ser enviados para a gente através da GPS ou através de algum e-mail próprio nosso? O fluxo que a gente vai fazer é o que normalmente a gente faz, tá? Que é a forma que a gente trabalha. Nós encaminhamos para os nossos interlocutores, dos GVS, tá? E aí, os interlocutores encaminham para as coordenações municipais. É claro que se, por exemplo, algum interlocutor solicitar o nosso apoio no sentido de encaminhar para municípios e serviços, a gente também pode. Mas, a princípio, isso vai ser encaminhado para os GVS e os GVS vão disparar dentro dos municípios, tá? É interessante explicar que só o município de São Paulo não tem reserva. O município de São Paulo não tem GVS, então, por isso que a gente... Manda direto. É isso. Ah, tá. Não, o nosso, a gente pertence à GVS de Campinas, a 17. Ah, então, beleza. Beleza? Beleza. Obrigada. Mais alguém, gente? Tem mais alguma coisa? Alguma questão? Eu vou aproveitar para falar o seguinte, que a gente... Aquela questão dos ambulatórios que a Rosa pediu para aproveitar. Eu vou aproveitar, já que a gente está aqui, aproveitar esse espaço para falar o seguinte. Paralelo, vai dar uma puladinha do assunto, mas que, de alguma forma, acaba entrando na questão. A gente está tentando organizar... Está tentando, não. Nós estamos organizando, foi afirmativa, estamos organizando o processo transexualizador dentro do estado de São Paulo. Então, o que a gente gostaria é que, se vocês tiverem conhecimento de algum serviço de saúde, que, de alguma forma, atende a população de travestis e transexuais e transgêneros, de um modo geral, dentro do processo transexualizador, entre em contato com a gente, para a gente poder entrar em contato com esses serviços e, de alguma forma, apoiar essa implantação e essa implementação. Vou dar um exemplo. Nós não sabíamos aqui, na coordenação estadual, nós tivemos a grata surpresa de saber que tem um município, na região de Sorocaba, que tem esse serviço super bem estruturadinho, que disponibiliza hormônio e que é para uma população bem pequenininha. Eles atendem sete ou oito pessoas, mas eles têm um serviço bem estruturado e nós não sabíamos, né? E aí, agora, a gente, sabendo, a gente está podendo apoiar, inclusive, enviando hormônio para eles, né? Apoiar a questão da implantação e do funcionamento do serviço e trabalhar com capacitação, enfim. Mas a gente não sabe. Se a gente não tiver notícia, fica difícil da gente conseguir mapear isso, né? Então, vocês que estão mais próximos da região e dos serviços, tendo conhecimento, entrem em contato com a gente, que a gente tenta fazer essa ponte, essa comunicação com esses serviços. Fabiola, só queria comunicar que nós aqui em Jacareí, junto com o apoio da GVED e do José dos Campos, nós estamos iniciando esse ano também a terapia hormonal aqui também. Será para um número pequeno de pessoas, em torno de volta de 10 a 12 pessoas, mas estaremos iniciando aqui no site CTA, aqui de Jacareí. E a gente vai aproveitar também para fazer uma pesquisa com essa população sobre qual a perspectiva que a gente tem do tratamento e a relação dele com o serviço, que é uma pesquisa de mais ou menos um ano de acompanhamento dessas pessoas que vão passar pelo serviço. Então, vamos seguindo também. Obrigada, Miro. Obrigada. Depois a gente entra em contato com vocês, tá? Bom, gente, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Giovanni? Tranquilo? É isso. Na verdade, agora, é botar a carruagem na vida, né? Para rodar. Agradecer imensamente a participação de vocês. Agradecer de verdade. A gente sabe que está super difícil, né? As pessoas poderem revervar um espaço de tempo para fazer alguma outra questão que não seja Covid, né? Ou pensar em Covid, ou pensar em vacina, enfim. Mas a gente tem aí outras pautas tão importantes quanto e que também impactam na vida das pessoas, tanto quanto, né? E que a gente não pode deixar de lado. Muito obrigada. A Ivone vai se despedir também. Um beijo para todos. Então, é legal, né? Acho que depois a gente viu, a gente não teve aí a maioria, né? Do GVS presente, mas como está tudo gravado, a gente vai poder passar tudo isso. As pessoas vêm no momento que for mais oportuno. E o importante, para vocês que entraram, eu acho que vocês são a nossa ponte, né? De incentivar os serviços a responderem, incentivar pessoas conhecidas a responderem. E foi muito interessante quando a gente escreveu esse projeto dessa pesquisa, para que a gente possa realmente utilizar os dados que serão fornecidos, para que a gente possa pensar políticas públicas, para que a gente possa pensar em estruturas, né? Que levem a gente a diminuir preconceito, a diminuir discriminação nos serviços de saúde. Já te dou a fala, Marquinho, só um minutinho. E, então, eu acho que é muito importante que a Fabiola falou que a gente tenha o conjunto dos serviços de atendimento especializado. Esse daí a gente vai correr atrás para ter o 100%. Mas, se tiver uma unidade básica, se tiver um hospital que fala, eu quero responder, vamos lá, né? Eu acho que, quanto mais serviços tiverem adesão a essa pesquisa, melhor vai ser o nosso dado, mais apurado. E a gente vai poder pensar ações mais apropriadas, sempre no sentido de construção, né? A gente quer que as pessoas reflitam e que mudemos as nossas formas de agir quando elas estiverem erradas, né? Mas a gente também quer parabenizar quando as pessoas estiverem fazendo as coisas adequadas e sendo exemplo de acolhimento e de respeito a toda a diversidade. E isso a gente tem, a gente sabe, aqui no Estado de São Paulo. Mas, para o final do ano, a gente vai ter um congresso que nós estamos aqui começando a organizar e a gente espera que esse seja o grande, né, boom aí, que a gente possa mostrar esses dados e que a gente possa mostrar a construção conjunta. Ah, eu ia falando, quando eu falei do CEP, ele foi muito elogiado, esse projeto, quando o comitê de pesquisa olhou, porque eles falaram, é a primeira vez que tem um sujeito coletivo, né? É um sujeito coletivo. A gente não tem um único sujeito da pesquisa, mas é um sujeito coletivo e diversificado, porque tem unidades, porque tem pessoas. Então, isso vai também mostrar uma outra forma de trabalhar, né? E que nós aqui, né, esse coletivo do Estado de São Paulo está construindo junto. Então, acho que é muito importante que cada um de nós dê o nosso melhor para poder, que todos possam, que a gente tenha um número bastante expressivo de respostas. E, principalmente, também as individuais, né, gente? Porque quantas pessoas não sofrem no seu dia a dia, né, não são discriminadas, não sofrem as dores da discriminação e não têm nem coragem de compartilhar com o outro, porque isso já é tão dolorido para si próprio, que não têm nem coragem de fazer uma denúncia. que não têm nem coragem, né, como a Fabíola até mostrou ali, de expressar a sua indignação, a sua tristeza, né? Então, acho que quanto mais pessoas que passaram por situações dessas puderem relatar, acho que mais a gente vai se aproximar de um trabalho bacana para melhorar tudo isso, tá bom? Fala, Marquinho. Não, era só uma pergunta. Acho que você pode responder também, Ivone, ia perguntar para a Fabi, acabei esquecendo. Acho interessante depois um linkzinho, formato, que a gente possa encaminhar para as pessoas que a gente conhece, né? Porque, é claro, quando chegar aqui, a gente tem um papel principal, que é, como vocês mesmos dizem, da pesquisa da gente dialogar com os serviços de saúde nossos, né, para que eles respondam, que é muito importante você pesquisar. Eu achei bárbara mesmo. E depois, para que a gente encaminhe para outras pessoas que a gente conhece vivendo com HIV e AIDS, acho que um formato de WhatsApp ou Telegram, porque você encaminha em grupos, e cada um tem os seus grupos de amigos que sabem que são positivos, às vezes, é uma nova modalidade de você dialogar com os seus amigos que têm o mesmo problema, né? Então, assim, muitas pessoas não querem ir em uma ONG, mas dialogam com os seus colegas que são soropositivos para as suas aflições. E acho que é bacana a gente ter um formatinho que a gente possa mandar via WhatsApp ou Telegram para essas pessoas que a gente conhece como pessoa física. Acho legal. Bem legal, Marquinhos. Um abraço importante da pesquisa. Parabéns. Obrigada. Para todos nós, né, como a Fabiola falou, a gente, né, isso foi construído junto com várias pessoas, inclusive com você, né? E a gente vai ter sim, Marquinhos, nós vamos ter as várias possibilidades de... de formas de mandar para você, isso que você falou, um postzinho que possa mandar pelo WhatsApp, um convite mais formal que você possa mostrar para o secretário municipal da saúde que isso está acontecendo. A gente vai ter todo, sabe, um passo a passo aí e o material para que fique mais fácil, né, para os serviços, para os municípios já irem deslanchando isso, tá bom? Então, bem lembrado e obrigado mais uma vez, tá bom? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, nós estamos aqui, né? Vocês sabem, qualquer coisa, como falou o Fabiola, qualquer dúvida, a qualquer momento, só ligar. O Robson está aqui do ladinho, o Robson lá no Disque Aids, né, o tempo inteiro. Tem o telefone da conversaria. A gente vai disponibilizar todas essas possibilidades de comunicação para que a gente possa ir fazendo isso de uma maneira mais leve, né, mais tranquila para todos nós que já tem muita coisa aqui na cabeça complicada, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E, por favor, já comecem aí a divulgar para que a gente, né, tenha um resultado bem bacana. Beijo para todo mundo, tá? Robson, quer dar um tchau para ele? Você nem mostrou a sua carinha. Vou deixar o Robson mostrar a carinha dele. Beijo, gente. Obrigada. Dá um oi para o Robson aqui. Vem, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo. Eu deixei o meu.